Ouça, Foroana Voz O menorzinho sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Garrou a vida e pegou no plantão E na favela era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha Puta ele tava no alto da pé De rolê no jaque eu resgato a forte Mó saudade que vários amigos aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador De rolê na lápis eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou De dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador Não tenho medo eu sou filho do dono Maior responsa disso Sujeito homem de carro bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas Querem me dar Tô ligado quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída Desde que nasci vou vivendo e aprendendo Bota, bota, bota dão pro alto Em modo rajada Em homenagem do bebê meu fachado De carro bicho a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu sofrimento Agora eu tô no meu sofrimento Agora eu tô no meu sofrimento Sabe a vida eu tô vivendo Mudendo elas com prazer Sem amor e sem sentimento Respeitado Respeitado na cidade Amado na comunidade C'est perder a essência de criar Pois eu não tenho medo sou filho do dono Maior responsa disso Sujeito homem de carro bicho fiz ela endoidar Onde eu passo todas que me dá Onde eu passo todas que me dá Oh, sá Oh-oh-oh-oh-oh-oh I've been in my watch for a while Passa lante de baixa Oh, my God, Heron Obrigado.